Olá portuístas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico Vamos analisar a primeira jornada da Taça da Liga, mais uma edição da Taça da Liga Futebol Clube do Porto de Chaves, primeira jornada, não é da fase de grupos Empata 1-1 com o golo do Porto a ser apontado pelo Hernani Eu sei que o Dragão 27 não viu a primeira parte Mas acho que o conto geral, apesar de tudo, foi um bocadinho parecido Quissá por acaso a primeira parte tenha sido ainda mais fraquinha que a segunda Acho que o ritmo ainda foi mais baixo e foi um ritmo bastante apagado do Porto E eu volto, eu sinceramente, fazendo uma análise muito superficial, muito geral Volto ao mesmo problema, esta equipa quando quer jogar e quando quer ganhar joga E faz por isso Só que o que está a acontecer este ano é que isso só acontece quando se está a ver um bocadinho de trilhada Quando vê que a coisa se calhar não vai acontecer Exceituando precisamente o jogo com o Chaves E eu até digo mais, eu este ano, por acaso este jogo com o Chaves não fui ver Os outros 4 jogos que fui ver ao Dragão contando com o jogo de apresentação Só saí de lá uma vez contente O Porto só ganhou uma vez Se contarmos com os 5 jogos em casa, o Porto ganha 2 jogos em casa e não ganha outros 3 E um deles não foi de caráter oficial, que foi contra o Newcastle na apresentação Acho que isto também quer dizer alguma coisa E eu tenho máxima confiança no Sérgio Conceição Acima de tudo e de todos os jogadores Tenho máxima confiança no Sérgio Conceição E acho que ele poderá e saberá dar a volta este momento Mas o Porto parece não aprender muito com isto Quer dizer, todos os jogos entra sempre com esta toada muito morna Um jogo muito lento E eu olho para a equipa e vejo o portador da bola com velocidade E todo o resto parado Muito pouca mobilidade Muito pouco jogo de flancos Mas ontem, sobretudo, o jogo, as combinações dos laterais com os extremos Não esteve presente Fez muita falta o Brahim e faz sempre, de facto, ele é um fora de série E a partir do momento que ele entra, o jogo vira E também acho que, apesar de tudo, também o facto do Sérgio ter promovido estas alterações na equipa Fez com que o Porto tivesse pouca presença na área Porque o Adrian Lopes é um jogador que foge muito Nem é aquele novo clássico de dar presença na área E o Marega também não é exatamente esse jogador É um jogador para complementar um avançado Até o Adrian, para acaso, não fez um mau jogo Mas é um jogador que, para mim, está prescrito E nunca, infelizmente, acho que nunca mais vai dar nada no futebol Não percebo porque é que se continua a insistir nele Pese embora, volto a dizer, não tenha feito um mau jogo Antes, pelo contrário, jogadores bastante piores do que ele, na minha opinião Nomeadamente um Otávio Acho que o Otávio, 95% das vezes que tocou na bola A bola a seguir foi parar aos Chaves Portanto, fez um jogo muito mau Defensivamente melhor, mas ofensivamente terrível Mas isto para dizer novamente que o Porto está sempre nesta atuadazinha Marca um golo, a cabeça mais apertada Lá acaba por marcar um golo Depois relaxa, sofre um golo Agora o Porto sofre golos com uma facilidade tremenda Porque não esmaga os adversários de início ao fim Como fez ontem nos últimos 20 minutos do jogo Poder-se-á dizer assim É um bocadinho esta a minha opinião E o que me chateia é que parece que a coisa não muda Não se muda ao chip definitivamente Porque a época já está a meio O Porto ano passado para o campeonato Teve 9 ou 8 ou 9 vitórias consecutivas Este ano já perdemos 3 pontos A Taça da Liga já entraste com o pé esquerdo A Liga dos Campeões, vamos ver A Super Taça foi ganha de forma tremida E a qualidade está lá A equipa é a mesma, o treinador é o mesmo Os jogadores são praticamente os mesmos É claramente só falta de atitude e um relaxamento É pronto, no fundo é um bocadinho esta a minha opinião E obviamente também dando aqui um bocadinho mérito ao Chaves Que não se expôs tanto Obviamente jogou com as armas que tinha Fez um anti-jogo terrível, não é? Terrível do pior que pode haver Mas infelizmente, aliás Este tipo de prestação das equipas compensa Não é porque depois as compensações são maldadas Quer dizer, dá 2 minutos na primeira parte É uma anedota, não é para não dizer outra coisa Que é um verdadeiro escândalo Quer dizer, pronto E foi tudo conjugado O Porto deixou-se levar para o nervosismo O estádio começou a ficar intranquilo Começou-se a haver assobios E depois as coisas não saem tão bem como é natural Porque não se imprime desde o primeiro minuto Um ritmo alto Para ganhar logo 3, 4-0, 5-0 Como se fez precisamente contra o Chaves na primeira jornada Bem, eu ia salientar outros aspectos Que na minha perspectiva também são importantes Por razões que agora não interessam ao nosso auditório Mas de facto não estive a ver o jogo na totalidade Vi-o praticamente, digamos que, os últimos 35 minutos E aí, nesse momento o Porto foi claramente superior Mas mesmo assim fui espreitando Fui vendo um bocadinho Desculpa só interromper Mas o Porto claramente foi superior todo o jogo E merecia ter ganho na mesma Até na hora do posse de bola Bom, se nós vivêssemos num clima E mais do que num clima Se vivêssemos num país onde a normalidade emprasse O futebol do Porto a jogar como jogou Ganhava indiscutivelmente E posso dizer bem Mas o Porto não pode jogar assim Porque ao Porto é exigido sempre mais É exigido porque de facto se vive num país de anormalidade E a normalidade é que há uns que estão acima da lei E outros que nem sequer estão abaixo da lei Porque a lei nós não sabemos bem qual é A lei pelos vistos varia de juiz para juiz E neste caso, neste jogo Há que denunciar isto Que é de facto verdadeiramente escandaloso Houve dois penaltis Nas barbas do árbitro Que ele não assinalou Houve um fora de jogo tirado Houve um Bacar Que não foi fora de jogo nenhum E Há um ano a esta parte Ou há dois anos Corrige-me se é um ano ou dois anos Mas existe o vídeo ao árbitro Sim Os penaltis que não foram assinalados ao Porto Se houvesse vídeo árbitro neste jogo Não sei porquê Que não há Porque ali há umas competições Só há na Final Four desta competição Uma coisa estúpida Primeiro não importa a batota Porque assim os batuteiros chegam à Final Four Exatamente E assim sendo Ótimo, fantástico O Rei continua nu E chega-se à Final Four com os batuteiros Mas o Porto mesmo contra a batota E eu quase que me atrevia a dizer Já estou farto da porra Da merda desta tacinha E esta tacinha este ano O Porto até é capaz de a ganhar Porque começou com o empate Vai chegar na mesma à Final Four Não adianta nada Equipas com sete médios Com três defesas centrais Com um antijogo Com o árbitro dos batuteiros Com outras equipas A tirar partido da batota Não interessa para nada Porque o Porto vai chegar Estou convicto à Final Four Porque tem um grande treinador Porque é um grande espírito na equipa O futebol do Porto Não pode jogar sempre a um ritmo elevado Isso é impossível Isso não se dá em nenhum campeonato do mundo Nos melhores campeonatos da Europa Em Inglaterra Na Alemanha Em Espanha Que agora nós também não podemos ver Portanto isso já é outra questão Mas... Foder fotos que pagas mais por isso Pagas mais por isso Cada vez se paga mais para receber o futebol Sobretudo aquilo que nós gostamos E estava eu a dizer Que em todos os campeonatos Nenhuma equipa consegue jogar Sempre num ritmo elevadíssimo Isso é impossível É assim que se gera também os plantéis É assim que se gera também O nível de esforço dos plantéis É óbvio que o Sérgio diz Nós temos que jogar Até romper É essa a filosofia do jogo dele E o Porto infelizmente Neste campeonato Ou neste país de batota Tem que jogar sempre Superando-se em todo o momento Porque de facto não chega a jogar Normalmente O Porto muitas vezes tem que se superar Sobretudo com os grandes adversários Mas há jogos Também pode jogar numa toada mais tranquila E aqui isso não lhe é permitido fazer Porque existe batota Portanto esta é a grande tónica Que eu quero realçar Agora estou de acordo contigo E ser Porto é ser isso Aquilo que tu disseste É que nós sabemos que ser Porto E ganhar a Porto Tem que ser ganhar contra tudo E contra todos E portanto temos que jogar Sempre num nível elevadíssimo Com uma intensidade muito elevada De facto os bocadinhos Que eu vi da primeira parte O Porto não esteve bem Jogou muito lento Muito denunciado Curiosamente Sempre dominando Há também um lance na primeira parte Muito discutível Que foi assinalado Um livre fora da área Devido a uma mão Que eu fico com sincera Ajuda-se que aquilo não é penalti Porque eu acho que Já não lembro qual é o jogador do Chaves Está mesmo com a mão Já em cima da área Já dentro da área Para não dizer mesmo em cima E foi assinalado fora Com uma facilidade tremenda Isto também é um bocadinho À margem até deste jogo Mas eu também já há algum tempo Que queria denunciar isto E aqui e ali nós temos vindo a falar sobre isso A batota que é também Os direitos da transmissão televisiva em Portugal Primeiro há um clube em Portugal Que tem direito a transmitir os seus jogos no seu estádio Isto é batota Isto não é igualdade de tratamento Porque o canal pertence a um clube E portanto isto não devia ser permitido Ponto número um Ponto número dois A vergonhosa O anti-jornalismo Da RTP Que mostra um resumo do jogo do Porto E neste jogo do Porto Chaves Do qual estamos a falar E nesse resumo São censurados dois lances Em que o Porto estava a esmagar os Chaves Dois lances na grande área Precisamente quais? Os lances em que houve grande penalidade E também um outro Em que o Porto estava a atacar Com perigo eventualmente até de fazer golo O lance do fora do jogo Que também foi censurado Portanto isto é Não se pode chamar de outra coisa É censura Isto é vergonhoso E eu sou daqueles que lutou Para que a RTP se mantivesse pública Porquê? Porque eu quero pluralismo Eu não quero um canal a favor do Porto Eu quero pluralismo Quero isenção Quero liberdade de imprensa Mas isto é batota Isto é ser sabujo Sabem o que é que quer dizer ser sabujo? É ser subserviente É ser-se capaz de alguém E a RTP é capaz de um clube em Portugal Isto também tem que ser denunciado O que me chateia mais nisso tudo É como é que ainda às vezes parece que falta motivação aos jogadores do Porto Depois de tudo o que tu disseste Portanto os motivos são milhares diariamente E mesmo assim Eu estou a 100% de acordo contigo Ontem foi uma arbitragem De gozar De gozar com os adeptos do futebol do Porto E também de incompetência E também de incompetência Não, via-se o que o árbitro estava a tirar prazer com aquilo Expulso ao nosso treinador Por palavras de... No qual o Sérgio Conceição se refere apenas Que foi o... Portanto, dois minutos do jogo Houve muito pouco tempo Disse-o com veemência Mas disse-o por essas palavras Acho que há várias testemunhas nesse sentido E ele expulso ao nosso treinador por causa disso Portanto, foi uma arbitragem completamente tendenciosa Mas, desde o início da época Talvez tenha sido a primeira Em que o Porto é efetivamente prejudicado Tem essa percepção Portanto, não é só isso Não é só isso Isso tem de ser um fator extra de motivação E nestes jogos o Porto tem de superar Tem de superar Senão vai acontecer como aconteceu No ano do Nuno Espírito Santo Em que fomos extremamente prejudicados E não ganhámos nada O Porto tem de estar a contar com isso Infelizmente O Porto tem de estar a contar com isso O Porto tem de ser a equipa Que tem aquilo que mais ninguém tem E dedicar os golos aos árbitros Para si mesmo Até dar mais gozo E é isso que eu quero que aconteça Mas também quero que aconteça Que de uma vez por todas Haja menos batota Não poda continuar a haver batota Porque se não O que é que acontece? A nossa comunicação social Brada aos quatro ventos Que quando Se o Futebol Clube do Porto ganhar Então aí não se queixam da batota Queixam-nos na mesma Porque só ganhamos Porque fazemos aquilo Que é pedido a mais nenhuma outra equipa E que não devia ser E que não devia ser Portanto isto é Temos que denunciar esta vergonha Agora estou de acordo contigo Que mesmo assim O Porto devia ter jogado mais Devia ter se imposto De início De início E o Futebol do Porto Até tem feito isso Noutros jogos Sim Aqui também pronto Mudou um bocadinho a equipe O Danilo Curiosamente Foi um peixe Também no tempo De preparação do jogo Da seleção Mas o Danilo Curiosamente Foi um peixe estranho Nesta Iágua E eu já disse isso Muitas vezes E o Sérgio Oliveira Para muitos adeptos Na minha opinião Incompreensivelmente É um patinho feio Mas eu acho Que vai fazer muita falta Ao Porto Se o Danilo assumir E se o Sérgio Enquistar para canto Sobretudo nos jogos internos Contra este tipo De equipas mais fechadas Naturalmente É o Danilo E eu adoro o Danilo Não é nada contra o Danilo Mas acho que O Sérgio Oliveira Pode fazer muita falta Se sair da equipa E depois Pronto Há sempre a estreia Também do Adrian Lopes Que pronto É o que eu digo O João Pedro Também estranhou um bocadinho Mas eu gostei globalmente Acho que foi uma boa exibição Mas pronto Também houve aqui Algumas estreias Voltou o Diogo Leite Outra vez Acho que o Sérgio Aqui devia ter imposto Um bocadinho Outra vez a dupla Com o Militão Para ganhar mais rotinas Mas não sei também Qual é a ideia do Sérgio O Militão Também terá jogado Mais recentemente Jogou com o Brasil Jogou o jogo Praticamente o jogo todo Ou o jogo todo Já não me recordo Promoveu também A estreia do Banach Teve muito bem Não teve culpa nenhuma Nos golos Até fez uma grande defesa Sim E pronto E aqui também A minha palavra É um bocadinho tristeza É que o Chaves Não merecia também o empate É completo Apesar de tudo É completamente injusto Que eles vão lá Uma vez Uma vez Mas o Guimarães Também foi lá Três vezes Portanto É isto que está a acontecer Com o Porto O Porto tem que fazer Muito mais Para depois Em termos de futebol E eu gostava de falar Muito mais Mesmo só de futebol Em termos de futebol O Futebol Clube do Porto Depois de ter conseguido Um zero E nestes jogos Se calhar Ganhar um zero Já é muito bom Até um bocadinho Na questão da gestão De esforço do plantel E depois de ter ganho Um zero O Futebol Clube do Porto Não podia permitir As validades que permitiu E consentir logo O golo Quase assim E é um contra-ataque O Porto está desprotegidíssimo Como é que o Porto Deixa-se apanhar Em contra-ataque Uma abordagem também Muito má Na altura do Flip ao lance Que deixa Que alguém Já não me recordo Quem mas Cabceasse Para que depois E depois Salvo eu O Alex Telles Está subido E está o Brahim A marcar Esse jogador O tal Eu Exatamente E portanto Claro que a coisa Correu mal Mas acho que o Porto Não tinha necessidade Neste momento Neste momento Em particular De ser expor Da Calaforma Já dou uma palavra Uma palavra De elogio E de simpatia Para com a atitude Do Iker Casilhas Que no banco Estava com uma postura Extraordinária A sempre incentivar Os colegas Ali quase como O mais velho Do grupo Do plantel Ali um bocadinho Um tiozinho A apoiar Mas a apoiar Mesmo ali Com toda a vontade De facto Sentindo mesmo Sentindo mesmo O clube E de facto É de elogiar isso De um homem Que já fez a carreira Que fez Uma coisa estranha Que não aconteceu Ano passado É ver-se alguma Impreparação E algum desconhecimento Dos jogadores Nomeadamente O João Pedro Percebia-se claramente Que era um jogador Que não conseguia Fazer lançamentos longos E ele demorou imenso Nos últimos tempos Porque não havia Um colega capaz De chegar à beira dele Ele estava claramente A pedir para se chegarem À beira dele Isto aconteceu duas Três, quatro vezes Um bocadinho Incompreensível Há coisas aqui Também Que parece até Falta de preparação E isso espanta-me Um bocadinho Pronto O Alex Tells Também não tem estado Proponderante Como é que estuma É um jogador Que falta ali Um bocadinho de fulgor Vamos ver como é Agora a estreia Na Champions Num país Que a gente Partiu Se queremos individualizar Um jogador Evidentemente Que ele até só Jogou muito pouco Jogou um terço Do jogo Mas eu Evidenciaria O Brahim Pois é Fez logo a diferença E o próprio Abubacar Gostem ou não gostem Meus amigos O Abubacar É o avançado É o avançado Ao virar da esquina O Abubacar tem o golo Ao virar da esquina Porque pode-se sempre dizer E apresentar Algumas desculpas Que isto é A taça do Benfica E por aí fora Mas isso faz-me Lembrar um bocadinho O Benfica a dizer Que a supertaça É a taça do Porto Portanto não percebo Muito bem o que é que é Isso de ser a taça De uns e de outros Mas eu recordo Que isto já vai Há uma década A taça da Liga Queremos ganhar todas as competições E os jogos a feijões também Não há nada Que nós não queremos ganhar Mas para a taça da Liga Já vai Há uma década Sim Porto tem zero Também acho que não é só Já tem para fazer Algumas finais Sim mas é Mas acho que também Apesar de ser a competição Menos importante Obviamente que é Mas também a queremos ganhar Indiscutivelmente Mas pronto Comentem connosco O que é que acharam deste jogo Deem a vossa opinião Partilhem Subscrevam o canal E estaremos de volta Para futuras análises Até lá Até lá Tchau